Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, cumprimentá-la a todas as entidades presentes e agradecer os esclarecimentos que deram, que foram bastante úteis e pegando, se me permite a expressão, nos esclarecimentos que foram dados e na questão que foi aqui colocada pelo deputado PS Emílio Guerreiro sobre aquilo que de facto são a quantidade significativa de medidas mitigadoras, quase 160, e aquilo naturalmente que também foram as declarações preferidas ontem pelo bastionário da Ordem dos Engenheiros. E portanto, é preciso perceber que quando se menciona a quantidade de medidas, aqui naturalmente é voltada e agradeço esclarecimentos da parte do Sr. Presidente da APA, mas há também uma declaração que foi dita ontem aqui no Parlamento por parte do Sr. Engenheiro, por parte do bastionário da Ordem dos Engenheiros, que referia que achava pouco provável, ou se eu não estou em erro, as palavras até foi impossível, que fossem implicadas todas as medidas mitigadoras neste projeto. E portanto, se possível, eu gostaria que o Sr. Apresentado APA pudesse comentar, porque naturalmente aqui o PSD não se desvia deste princípio, que é o princípio da confiança nas entidades. E por isso é fundamental que haja até este reforço, por assim dizer, porque enfim, é natural no escrutínio público que sejam emitidos comentários, é natural no escrutínio público que sejam emitidos opiniões, mas é fundamental que as entidades que se pronunciem possam se pronunciar de forma que se tomem decisões políticas. E aqui nós falamos da decisão política que naturalmente nos leva a uma circunstância, que é a circunstância de ter ouvido os senhores, mas da decisão política ainda não estar executada. Ou seja, é quase como se não tivesse tomada, porque nós continuamos aqui num impasse que poderá até levar, e isto é outra dimensão da audição que estamos aqui a fazer hoje, poderá até levar eventualmente à alteração do projeto que aqui está. Ou seja, ontem ouvimos aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Moita, do Seixal, que eu tenho dúvidas que vão aceitar este projeto tal como está, e tenho dúvidas que caso venham a aceitá-lo, com as alterações que terão que ser feitas pelas preocupações que aqui manifestaram, eu acho que nós poderíamos estar a falar de um projeto ainda maior a nível das suas alterações, e de facto um projeto bastante diferente daquele que temos aqui. E portanto isso é uma circunstância em que nós estamos e que os senhores se encontram, que naturalmente é uma circunstância de decisão política. E quando nós falamos aqui de heranças do passado, é importantíssimo percebermos que nós já levamos esta história do aeroporto há muito tempo. E eu acho que é fundamental percebermos a herança das decisões, e há um memorando da Troika que foi assinado, que de facto levava a que a venda da ANA fosse feita nessas circunstâncias em que foi. Essa é uma herança com que o país teve que fazer face, mas mais importante é como é que nós olhamos para o futuro. Falar aqui do passado, como já referi ontem, é algo que efetivamente tem muito pouca utilidade para as pessoas. Mas eu fogo em saber que inclusive o próprio Partido Socialista não tem problemas, e aí é uma evolução e uma nota muito positiva, em falar daquilo e de que forma é que nós estamos amarrados a uma decisão. A forma como nós estamos amarrados a essa decisão foi para a assinatura no Moranho da Troika. Agora, importante e importante, é na circunstância atual, nós tratámos do futuro. Infelizmente a decisão política não está tomada, os avanços não estão feitos. Sem esquecer, inclusive, para terminar, Sr. Presidente, as próprias palavras do Ministro Pedro Nunes Santos, que já fez referência que as possibilidades que estão previstas não são suficientes. E, portanto, circunstância que nós temos é que está tudo parado do ponto de vista da decisão política e nós não temos nada, absolutamente nada, para apresentar deste fevereiro sobre este projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.